Reviravolta no caso dos irmãos que morreram carbonizados em Linhares. O pastor Jorge Alves, que é o pai de um dos meninos e padrasto do outro, foi preso hoje cedo. Ele estaria atrapalhando as investigações e teria alterado o quarto onde aconteceu o incêndio. Carro, capota e motorista morrem na rodovia do contorno em Cariacica. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante. Fiscalização reforçada nas estradas durante o feriadão. O objetivo é evitar acidentes no período. Ultrapassagens indevidas e o excesso de velocidade estão na mira dos agentes. Corpo de jovem encontrado na Baía de Vitória. A insegurança em Jardim América, Cariacica. Moradores e comerciantes estão revoltados com tantos assaltos. Esta semana, um suspeito de roubo quase foi linchado no bairro. Conta de luz mais cara a partir da semana que vem. A cobrança passa a ser feita com base na bandeira tarifária amarela. Você costuma limpar o teclado e o mouse do seu computador? Um estudo revelou que os equipamentos podem ter 400 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário. Uma especialista dá dicas de como deixar tudo limpinho. Será que comer melancia engorda? E deixar de jantar ajuda a perder peso? A Gabi esclarece essas e outras dúvidas no quadro Nutri Dicas. E também tem música ao vivo com a banda Casaca e o trio Jatobá. É no retorno do Tribuna Notícias. A gente volta rapidinho. Olá, boa tarde. Foi preso hoje cedo o pastor Jorge Alves, pai de um dos irmãos mortos, durante o incêndio em Linhares. A justiça determinou a prisão temporária do pastor, depois que uma perícia foi feita na residência ontem à tarde. O pastor estaria atrapalhando as investigações e teria alterado o quarto, onde aconteceu o incêndio. A prisão do pastor aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste sábado em Linhares, no norte do estado. Esse vídeo mostra dois policiais acompanhando o pastor Jorge Alves na saída da carceragem da delegacia. Ele é conduzido de cabeça baixa e algemado para uma viatura descaracterizada. Ao sair, pessoas se revoltam e gritam palavras de ordem. Ele foi levado para fazer exames de corpo de delito e, em seguida, ao presídio de Linhares. A prisão foi efetuada uma semana depois do incêndio, que matou os irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles Burkovski, de 6. Eles morreram carbonizados no quarto da casa em que o pastor mora junto com a esposa. Em depoimento, Jorge contou que acordou por volta das 3 horas da madrugada do último dia 21 com os gritos de socorro dos filhos. Ele alegou que teria tentado salvar as crianças, mas ao entrar pela porta do quarto, se deparou com as chamas consumindo todo o local. Um dia depois da tragédia, o pastor e a esposa chegaram a participar de um culto na igreja evangélica, da qual faziam parte da liderança. Porém, nesta semana, eles anunciaram o afastamento da igreja. A justiça decretou a prisão temporária do pastor. O motivo é que ele estaria atrapalhando as investigações por alterar a cena do quarto em que o incêndio aconteceu. Uma perícia foi realizada na casa nesta sexta-feira, mas a polícia não divulgou informações. O Ministério Público também entrou no caso. Bem, a Polícia Civil disse que o mandado de prisão temporária foi cumprido hoje cedo e tem prazo de 30 dias. O pastor estava num hotel quando foi detido. A prisão foi solicitada pelo responsável pelas investigações. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido e a justiça acatou. Jorge passou por exames de lesões corporais e foi levado para a penitenciária regional de Linhares. E teve acidente grave na rodovia do contorno ontem à noite. Um motorista morreu depois que o carro capotou. Foi a primeira morte registrada nas rodovias do estado neste feriado prolongado. A picape que tem placa de vitória ficou completamente destruída. Na porta do veículo, as marcas de sangue da vítima, identificada como André Ferreira dos Santos, de 32 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, na rodovia do contorno, em Cariacica. Uma testemunha que viu o acidente acontecer disse que o motorista subiu sobre aquele canteiro. Depois, ainda seguiu desgovernado. E foi quando ele chegou aqui, no canto da outra pista, e bateu nesta proteção que o carro começou a capotar. Na proteção, é possível ver as marcas provocadas pelo veículo. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da noite, no sentido Serra. A caminhonete foi parar no espaço que fica ao lado da rodovia, abaixo do nível da pista. A PRF acompanhou o resgate do corpo e a retirada do veículo. O veículo sendo retirado do local, a garantia da segurança para o trabalho. E, posteriormente, esse veículo é encaminhado para o pátio e fica à disposição das autoridades. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos para apurar as causas do acidente. Um cabo de aço, além do apoio dos socorristas da concessionária da rodovia, foram necessários para remover o corpo da vítima. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante. E quem vai pegar a estrada para aproveitar o feriadão deve ficar atento. A fiscalização foi reforçada nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. O objetivo é inibir o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas. Nesse feriado prolongado do dia do trabalho, já que o dia 1º cai numa terça-feira, a expectativa é de rodovias cheias. E para manter a ordem no trânsito, a PRF montou uma operação. Em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a 0h a operação do dia do trabalho. Aqui no Espírito Santo, a mesma situação, iniciamos também a 0h, vamos até terça-feira, meia-noite. A intenção é garantir a vida de quem está no veículo. Mas, mesmo com todas as orientações, ainda tem motorista que não respeita o trânsito. A principal infração é o excesso de velocidade, mas aquelas que agravam os acidentes, geram mais mortes, geram mais lesões, são, além da velocidade, as ultrapassagens proibidas. Elas causam as colisões frontais. Essas duas são o foco da nossa ação nesse feriado. As blitz vão seguir até a noite da próxima terça-feira, o dia do feriado. A intenção é fiscalizar para evitar as infrações. Mas, mesmo com todos os cuidados, acidentes podem acontecer. Nesses casos, a PRF orienta a sempre comunicar qualquer ocorrido. E aquela dica que todo mundo já sabe, mas vale a pena ressaltar. Usar o cinto de segurança pode salvar vidas e também evita multas. O cinto de segurança é um fator para a proteção do condutor e dos passageiros em caso de alguma eventualidade. Se ele precisa frear uma frenagem mais brusca, ele vai ser proteger. No caso também, se não conseguir evitar, no caso do acidente, para também ter a proteção para os passageiros ou ocupantes do veículo. É importantíssima a sua utilização. A jovem que foi internada com sintomas de supergripe na serra já está em casa. Ela tem 27 anos e mora em Nova Carapina 1. A jovem foi levada para um hospital particular ontem à tarde e diagnosticada com pneumonia. No mesmo bairro, uma dona de casa morreu esta semana. A urinete moreira, de 34 anos, foi levada para o UPA de Serra Sede com febre e muita tosse. Ela foi diagnosticada com suspeita de supergripe e precisava de uma vaga no hospital. Mas a ambulância que faria a transferência não chegou e a dona de casa acabou morrendo. No bairro, os moradores estão muito assustados com medo de um surto da doença. A prefeitura da Serra disse que, conforme definição do Ministério da Saúde, a vacina é exclusiva para grupos prioritários. Também afirmou que não possui nenhum caso de influenza confirmado este ano e que a morte da dona de casa, a urinete moreira, já está sendo investigada. A Secretaria de Saúde do Estado orienta que a população busque atendimento médico quanto antes em caso de febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo e mal-estar. E hoje o corpo de uma pessoa foi encontrado na região da Curva do Saldanha, em Vitória. O corpo foi encontrado hoje cedo na Baía de Vitória. Estava próximo à região da Curva do Saldanha. Quem passava pelo local ficou assustado com a cena. Mas não há informações do que teria provocado a morte do jovem. O homem com idade entre 20 e 25 anos vestia calça jeans, tênis e camisa azul. No peito havia uma tatuagem de metralhadora. Características essas que devem ajudar na identificação do rapaz. A polícia civil foi acionada e o corpo do rapaz foi resgatado. A vítima foi encaminhada para o Departamento Médico Legal de Vitória para passar por exames. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da capital. E quem tiver informações que possam ajudar a identificar a vítima, deve ligar para o Disque Denúncia 181. Onda de assaltos assusta moradores de Jardim América, em Cariacica. A comunidade afirma que pelo menos cinco assaltos são registrados todos os dias no bairro. A padaria parece atrair criminosos. Nos últimos seis meses, três assaltos. Fora os arrombamentos, o proprietário investiu em câmeras, em proteção para as portas de ferro. Nada tem sido suficiente. No tempo que é devido ao tempo de funcionamento, né? Mesmo que você coloque a proteção no período da noite, que precisa das câmeras, ou no período do dia você fica à mercê. Você vem para trabalhar e não sabe realmente o que vai acontecer. A insegurança aqui em Jardim América está por toda parte, inclusive nas ruas. A Elaine foi uma vítima, né Elaine? Foi. Eu estava indo buscar minha filha, na babá, para mandar para a escola, enquanto eu estava no telefone tentando avisar ela que eu já estava chegando, subiu um motoboy, parou armado, e botou a arma na minha cara e mandou entregar. Então, eu só entreguei. Chorei muito. O policial chegou mais ou menos uns 40 minutos depois, mas até hoje eu não consegui recuperar meu telefone. Irã passou um aperto com a família. A esposa e a filha foram vítimas de criminosos armados. Eles chegaram, pularam na hora que ela estava pegando minha filha, né? Na casa da minha sogra, né? Aí empurraram minha sogra, pularam para dentro do carro, empurraram minha mulher para fora e minha filha estava atrás. Minha sogra, sorte que a porta estava destrancada, né? A minha sogra conseguiu abrir e pegar minha filha na hora. Eles saíram com o carro correndo. A comunidade em Jardim América afirma que acontecem de 4 a 5 assaltos por dia. Em um deles, nesta semana, parte da população precisou conter moradores revoltados que queriam linchar o criminoso. A polícia foi acionada, mas demorou demais para chegar ao local da ocorrência. Jardim América, ultimamente, uns tempos para cá, os assaltos estão constantemente. E ocorre sempre na parte depois das 18 horas, a tardezinha também. E nós estamos pedindo socorro. O policiamento de Jardim América hoje é totalmente defasado. É desse jeito, né? As autoridades, a gente está pagando nossos impostos em dias, pelejando para sobreviver, só que realmente está complicado, porque não temos segurança. Bem, vamos à resposta, né? A Polícia Militar disse que faz policiamento no bairro com operações, abordagens e cercos táticos em diversos pontos. Também destacou que faz reuniões com a liderança comunitária e realiza visitas ao comércio da região. Moradores da Barra do Jucu em Vila Velha organizaram um show beneficente para ajudar no tratamento de saúde de uma moradora do bairro. E quem comanda a festa é a banda Casaca e o trio Jatobá. E nós vamos para lá ao vivo com a repórter Chaira Colli, que está com as bandas. Boa tarde, Isabela. Vamos para lá? Boa tarde, Chaira. A gente nos acompanha aqui pelo TN. Tudo bom com vocês? Tudo certo? Nós estamos aqui hoje na Barra do Jucu em uma iniciativa muito bacana de artistas aqui da Barra, em prol da Tia Nina, uma figura muito conhecida aqui na Barra do Jucu que está precisando de doações para um tratamento. Nós estamos aqui com o Renato Casanova, que é da banda Casaca, com o Diego Lira, da banda Califa, e com o mestre Vitalino, do Barra Tuque. Boa tarde, meninos. Gostaria de saber como que vai ser esse evento, esse evento beneficente em prol da Tia Nina. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Esse já é o quarto evento que a gente está fazendo, né? É um evento, ele é feito pela comunidade, né? Através de algumas pessoas que estão na frente, mas a comunidade toda, o pessoal do restaurante, né? O pessoal da posada. E a primeira edição, a gente teve o pessoal do Siri de Itamanco, que fez. A segunda eu fiz com o Projeto Cazuza. A terceira, se eu não me engano, foi lá na Cabana Arueira, que teve uma jam session de vários músicos. E agora a gente vai fazer com o Casaca, junto com o Lira e junto com o mestre Vitalino, né? E esse é um evento feito mesmo para abraçar, assim, mostrar que a comunidade aqui está junto das pessoas e que todo mundo vai ser bem-vindo aqui hoje, porque cada pessoa que está aqui vai estar colaborando de alguma forma. Como a gente está colaborando com a música, a pessoa pode vir aqui e colaborar com a presença, é importante. Então, vamos um pouquinho de música, depois a gente fala mais desse evento bacana. Vamos lá? Vamos! O que será de mim? O que será de nós? Quando chegar o fim da parte linda perceber, estão no meio do ponto, não vai contar. Esse sonho, o pesadelo, eu quero acordar. Quero acordar. O final dessa guerra me leva a pouco assim, todo o céu azul me mostra a natureza, em suas asas brancas sinto um poema. Eu vejo vida, vejo verde em jacarimema. Jacarimema. Tenha consciência, tem mão, não me leve a mão. Cuide da beleza que adomece nosso manguezal. Tenha consciência, tem mão, não me leve a mão. Cuide da beleza que adomece nosso manguezal. As graças do Júlio, pelo céu se vão formando uma nuvem de paz. As graças do Júlio, pelo céu se vão formando uma nuvem de paz. As graças do Júlio, pelo céu se vão formando uma nuvem de paz. As graças do Júlio, pelo céu se vão formando uma nuvem de paz. Muito bacana mesmo. A diferença, limpar o teclado do computador ajuda a evitar doenças provocadas por bactérias. É que o estudo revelou que o equipamento pode ter até 400 vezes mais bactérias do que os assentos de vasos sanitários. Veja essa. Ele já faz parte do nosso dia a dia. Seja no trabalho, em casa ou para estudar, o computador é uma excelente ferramenta, não é mesmo? Nesse escritório de contabilidade, por exemplo, trabalhar sem o computador é praticamente impossível. Esse mês o trabalho é redobrado por causa das declarações de imposto de renda. Mas em meio a toda essa correria, você tem o costume de limpar o teclado do computador? Pelo menos assim, uma vez na semana, a gente está passando álcool, esterilizando, porque assim, acaba o ambiente pegando muita poeira, então realmente tem que ter esse costume mesmo. Toda semana, pelo menos uma vez na semana. Geralmente uma vez por semana eu limpo. Todo dia não. Pois é, tem que limpar mesmo. Uma pesquisa mostrou que o teclado do computador tem 400 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário. É muita bactéria, hein? Por isso que tem que limpar, né? O certo seria então todo dia, né? Tem que me reeducar nisso aí, então. Esse tipo de pesquisa, ela causa até muito terrorismo quando a gente não para para poder explicar o que pode estar acontecendo. Um vaso sanitário a gente limpa ele com muito mais frequência, muita assiduidade, porque a gente tem um medo, porque sabe que banheiro é uma porta de entrada para muitas infecções. Acaba que o teclado, ele pode realmente ter uma quantidade maior, uma quantidade microbiana maior, porém essas bactérias podem não ser tão nocivas ao usuário que está ali. É bom salientar, assim, computadores de hospitais, laboratórios, lanhais. Os computadores são muito utilizados por muitas pessoas. São diferentes dos computadores que estão dentro da casa da gente, que é só a gente que usa, só quem está ali na família. Ficar livre desse tipo de perigo é simples. Basta manter o hábito de limpar o teclado do computador, o mouse e o telefone celular. Não é difícil. Basta usar o álcool em gel, um pincel ou mesmo até um cotonete. Um ato simples que pode ajudar a evitar muitas doenças. Mas, Lô, se você utiliza computadores públicos, observar se eles estão sendo higienizados, uma house ou alguma coisa assim, no seu escritório, para você cobrar uma limpeza dos seus funcionários, no hospital. Tem que tomar mais cuidado. Você encapa o teclado, você pode fazer isso, que aí facilita muito mais a limpeza. Aí você consegue fazer uma limpeza diária se você encapar ele. Isso mesmo, manter hábitos de higiene é sempre a melhor maneira de evitar doenças, não é verdade? Boas dicas. Olha e prepare o bolso. Sua conta de luz vai ficar mais cara a partir do mês que vem. O anúncio foi feito ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A partir de maio, entra em vigor a bandeira tarifária amarela. A tarifa terá um adicional de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. Desde janeiro, estava em vigor a bandeira verde, que não tem taxa extra. Bem, segundo a agência, o aumento ocorre por causa dos volumes mais baixos nos reservatórios hidrelétricos das regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. Sábado 28 de abril de 2018, vamos aos destaques do jornal A Tribuna. Depressão atinge 230 mil e novos tratamentos chegam ao Estado. Na foto principal, na volta do guincho, 223 carros e motos são rebocados. Servidores de Vitória e Serra também vão ter feriadão. Bandido morto em assalto trabalhou na obra da piscina de condomínio de luxo. Ministério Público entra no caso da morte dos irmãos. E ainda destaque no jornal A Tribuna de hoje, no AT2, sou uma fênix e gosto de renascer. Cupom para concorrer a R$ 500,00 em compras. E indústrias já disputam engenheiros e mecânicos. E a gente faz um intervalo rapidinho mais na volta. Tem as dicas da Gabi no quadro Nutri Dicas e informações ao vivo sobre o show da banda casaca que é hoje. É rapidinho, hein? Você tem o costume de deixar de jantar para tentar perder peso? Tem medo de comer feijão pensando que pode engordar? Olha, a Gabi vai dizer o que pode ou não ajudar a se livrar daqueles indesejáveis quilinhos a mais. É agora no quadro Nutri Dicas. E aí, amigos, como é que tá o sabadão? Que tal aprender um pouquinho mais sobre alimentação? No Nutri Dicas de hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades. Então vamos para a primeira pergunta. Melancia engorda. Mito ou verdade? Mito. A melancia é uma fruta riquíssima em água, auxilia muito na hidratação, riquíssima também em fibras, que auxilia no funcionamento do nosso intestino, vitaminas e minerais que auxiliam no controle da pressão arterial, retenção de líquido. Devemos consumir a frutinha no mínimo três vezes por semana. Mas, claro, sem exageros, né? Uma fatia cerca de 100 gramas por porção. Deixar de jantar me ajuda a perder peso. Mito. O nosso organismo é extremamente inteligente e quando começamos a pular as refeições, ele passa a armazenar o pouco que comemos na forma de gordura. Isso mesmo, para poder manter o nosso estoque de energia. Por isso, faça no mínimo cinco refeições ao dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia. Castanhas contribuem para reduzir o risco de doenças cardíacas e diabetes. Verdade. A castanha é riquíssima em vitamina C, zinco, selênio, magnésio, que são minerais que atuam tanto no controle do colesterol, diabetes, pressão arterial. Por isso, consuma as oleaginosas diariamente. Cerca de 20 gramas por dia, uma colher de sopa. E lembrando que sem sal e sem açúcar. Feijão engorda. Mito. Assim como qualquer alimento, só vai levar ao ganho de peso se for consumido em excesso. O feijão é riquíssimo em ferro e deve ser consumido diariamente. Ou no almoço ou no jantar. A recomendação é servir de 100 gramas por porção, uma concha pequena. E aí, ainda ficou com alguma dúvida? Então manda mensagem para a Gabi. É isso mesmo, é só me achar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram é só digitar Nutri Dicas com Gabi. Até sábado que vem. É isso aí, tem mais música aqui no TN. A repórter Chayra Colli está ao vivo com a banda Casaca em Vila Velha. É que a banda faz um show beneficente hoje à noite. Vou lá, Chayra. De volta aqui na Barra do Jucu, essa galera aqui cheia de papo, animação, diversão, muita música boa. Diego, agora quem quiser curtir essa música boa aqui com vocês, o que precisa fazer? Primeiro vem a Barra do Jucu. O evento começa às 21 horas aqui no Porto do Rio. E não só para curtir a música boa, eu acho que a música é só um pretexto para trazer vocês aqui, porque a nossa causa é muito mais nobre do que isso. A gente está aqui para ajudar o próximo, a nossa tia Nina, uma querida. Então, a convergência de valores. A gente está entregando a nossa música, o Vitalino está entregando uma casaca, o Kleber Galvez está entregando uma obra de arte. Então, a gente está nessa somatização de valores para contribuirmos para a cultura e para a vida da tia Nina. Isso é a Barra do Jucu, viva e abraçando os barrenses. Vem para a Barra, vem. A partir das 21 horas, ingresso é R$ 20, não é isso, Renato? Show com casaca, participação minha com esses caras, que eu sou fã. E ainda tem o trio de chatobá para fazer aquele forrazinho para encerrar. Então, lembrando, aqui na Barra do Jucu, a partir das 21 horas, aqui no Porto do Rio, na Barra do Jucu. Então, vamos de música, que eu acho que é o que a galera quer, né? Música Isabela, eu fico por aqui com muita música boa e eu volto com você aí no estúdio. É isso aí, obrigada, Charissa, que a música caprichava, né? Ó, a gente fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar à noite no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. Boa tarde para você e vamos de música! Música 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 Música